Nem toda surpresa... Vazio? É de alegria. Como é que você me achou? Eu sempre te encontro. Às vezes até assusta. Sânio, com quem você estava falando, cara? Ou desperta dúvida. É alguma coisa romântica? Ai, sua vida amorosa parece ser tão emocionante. Tão emocionante quanto filme de terror. Nesta terça, 15 para as 9 da noite, A Infância de Romeu e Julieta. A Infância de Romeu.